Fala, queridos bastidores! Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Enfim, mais uma vitória do Botafogo. A segunda seguida. A primeira foi fora de casa contra o Confiança. E ontem o Botafogo ganhou bem do CSA, subindo uma posição na tabela. Agora somos o 11º na Série B. O Botafogo tinha um jogo a menos, cumpriu ontem esse jogo contra o CSA. E cria uma expectativa enorme na torcida do Botafogo. Porque é de fato a retomada. O Botafogo ontem voltou a disputar o campeonato da Série B. E volta a sonhar com o objetivo final, que é a volta para a Série A, para a elite do futebol nacional. Jogo de ontem, o Botafogo jogou muito bem. Ele foi firme nas suas águas. O Botafogo está ajeitando a defesa. Lucas Mezenga entrou muito bem no time. O goleiro também, Diego Loureiro, está bem ali atrás. E o Botafogo acertou ali um pouco a sua configuração do meio de campo para o ataque. Criou várias jogadas no jogo. Algumas bolas na trave. Gols perdidos. E o time ontem, principalmente no segundo tempo, se saiu muito bem diante do CSA. Podia ter ganho o jogo por um placar mais elástico. Navarro, o garçom desse time, deu dois gols para o Marco Antônio e para o Diego Gonçalves. O Botafogo ontem jogou com o Botafogo, apesar da limitação desse time. E pode ir já contra o Vasco, nesse final de semana, emplacar a terceira vitória seguida. O levaria o time ali, bem próximo ali do grupo de acesso. Galera, senta o dedo no like e comenta aí. Um abraço a todos. Fogo neles.